E a primeira vista já é linda O mundo abre a boca pra falar mais linda ainda É o amor de mulher Pelo amor de Deus, todo homem quer E quando o sonho é bom sempre tem ela E quando é pesadelo ela parece alegra Ela é como o pão do som sem nuvens pra atrapalhar Impossível ver e não se apaixonar Agora mesmo eu já me escurei tudo Me escurei nossas roupas e vidas, guardei tudo junto Esse sorriso é meu mundo É meu mundo É que esse sorriso me ganha em todas as brigas Esse mesmo sorriso me ganha em todas as brigas É que esse sorriso me ganha em todas as brigas É que esse sorriso me ganha em todas as brigas O sorriso dela fala mais que olhar Impossível não se apaixonar É que esse sorriso me ganha em todas as brigas E agora mesmo eu já misturei tudo Misturei nossas roupas e vidas, guardei tudo junto Esse sorriso é meu mundo, é meu mundo É que esse sorriso me ganha em todas as brigas Esse mesmo sorriso me ganha em todas as vidas O sorriso dela fala mais que olhar É que esse sorriso me ganha em todas as brigas Esse mesmo sorriso me ganha em todas as vidas O sorriso dela fala mais que olhar É impossível não se apaixonar É que esse sorriso me ganha em todas as brigas Esse mesmo sorriso me ganha em todas as vidas O sorriso dela fala mais que olhar É impossível não se apaixonar É impossível não se apaixonar É impossível não se apaixonar